Uma idosa de 76 anos está desaparecida em Via Longo desde o domingo. A família está a participar nas buscas pela mulher. Maria Teresa, de 76 anos, terá saído de casa no passado domingo e não voltou a ser vista em Via Longa, perto de Vila Franca de Xira. Segundo o anúncio da filha no Facebook, a idosa que sofre de Alzheimer foi vista pela última vez de manhã a chegar a casa, terá saído por volta da hora de almoço e desde essa altura ninguém teve mais informações sobre o paradeiro da mulher. Maria Teresa vestiu o casaco preto desta imagem e tinha óculos. A família deu alerta às autoridades na segunda-feira e as buscas decorrem sobretudo nas matas do Espargal e do Paraíso, mas até agora sem sucesso. Os familiares pedem a quem tiver informações para entrar em contato com a GNR de Via Longa ou a PSP da Póvoa de Santiria. Legenda Adriana Zanotto